MÚSICA Caraca meu, onde que esse Deadpool se meteu? Eu nem conheço esse lugar, eu acho que é outra cidade Eu vou gastar muita teia se eu for jogando teia Quer saber, eu vou só pulando de prédio em prédio mesmo Que aí é melhor Nossa senhora, esse Deadpool acaba com a minha vida Eu vou correndo aqui porque eu tenho a minha super velocidade Ainda bem que eles aprimoraram eles nessa armadura Porém, eu precisava de teia infinita que minha armadura suprema tinha Né? Mas não, ele roubou Deixa eu ver aqui onde que é Meu, pera Eu vou ligar pro Deadpool Caraca, esse Deadpool tá demais Ele tem que saber pelo menos o número da casa e a rua É só ele ler Né? Deixa eu ver se ele atende Deadpool, atende Deadpool Deadpool Atende Ah, mano O que você tá engenhando meu jaco aí de novo? Ô, Deadpool Ô, Deadpool Ô, Deadpool Ô, faz o seguinte Vai na esquina da rua e tem as plaquinhas do nome dela E vê que rua que você tá pra mim ir Ah, mano Pelo amor de Deus Eu tô aqui tranquillão no rolê Pelo amor, mano Tô deitado aqui numa cama de teia Que eu fiz aqui com a sua armadura Nervosa, meu Ô, Deadpool Ô, é sério Eu tô seguindo você pelo seu GPS Ah, GPS É, GPS Pokémon GO, né? Capturei Capturei tudo Não, espera Sai do Pokémon GO Vai acabar a bateria Eu não vou conseguir chegar aí, ô, Deadpool Ih, ferrou aqui já 10% de bateria Não, não, Deadpool Pelo amor de Deus Fecha o Pokémon GO Pelo amor... Ah, não dá, mano Apareceu aqui um Snorlax Vou capturar Tá, tchau, Deadpool Meu Deus Eu preciso ir o mais rápido possível Vai acabar Nossa Senhora Ele tá com 10% Mas, pera Deixa eu ver como que é o nome da rua Rua Eustácio Isso nem é nessa cidade Meu Deus do céu O que que eu vou fazer pra ir lá? Tá, eu não consigo chegar lá sem GPS Eu vou ter que ir lá na shield Não, eu não posso ir na shield, não Ai, ai, ai O que que eu faço? Tá, eu vou tentar chegar o mais perto possível Olha aqui, o Homem de Gelo tá por aqui Ainda bem É mais fácil de escorregar aqui no gelo Eu chego mais rápido Pera Deadpool Pra cá Não, isso Não, não, não Não, não Não Já acabou os 10% Ele tava ouvindo música também, de certo? Pelo amor de Deus Nossa, eu já tava saindo da cidade Caraca, eu tava quase chegando Não, quase chegando não, né? Faltava 400km Eu já falei, 300 Então ia demorar um pouco Tá E agora eu vou ligar pra Mary Jane É isso mesmo que eu vou fazer Eu quero saber o que tá acontecendo com ela Atende Mary Jane Atende Ai, 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 aquele Peter Que raiva dele Ele tá ferrado comigo Nem peixe nem ele vai ganhar hoje Ele vai ver Eu vou estourar o cartão dele Tanto comprar roupa Ele tá lascado comigo Ai, ai Shopping, shopping Shopping Vem ligar pro Peter Já disse o que você vai fazer, garota Fique quietinha e me siga agora Vai Quietinha Venha Ah, tá bom Você tem sorte que eu estou sempre o hoverboard Vem Ah, eu vou, eu vou, duende Não faz nada comigo, por favor Me solta, duende Por favor, me solta Eu não vou te soltar, garota Eu tenho fins maiores Para você Por que? Eu não fiz nada pra você Você não fez nada Mas outra pessoa, sim Que outra pessoa Te interessa Não fique perguntando muito Senão eu vou cortar Dedinho por dedinho Não, duende Por favor, não faz nada comigo Eu só fiz pra merecer isso Como eu disse Para de choramingar Fica choramingando Calma aí O celular tá tocando Dá isso aqui Quem que é, meu Deus Não, eu sou o Peter Eu não posso Ai, meu Deus Peter Parker Você conhece ele Você conhece ele É claro que eu conheço Conheço o Peter Parker E também o Homem-Aranha Ai, meu Deus Como você sabe disso Tá aqui esse celular Eu vou falar com ele Ah, toma Toma no celular Pode pegar Mary Jane Ai, meu Deus Que coisa é essa, Mary Jane Aqui não tem nenhuma Mary Jane Não Doente verde Por que você tá no celular da Mary Jane Porque será Homem-Aranha Ou senão Peter Parker Como você sabe que sou eu Como você descobriu isso Você é muito burro Peter Parker Agora que eu sei quem é você Eu sei quem também é sua família Né Mary Jane Aqui está do meu lado Meu Deus Não Duente Eu vou acabar com você Você sabe disso, né Você vai acabar comigo? Mal você sabe Que tem uma bomba amarrada na sua donzela Não, não, não Uma hora ela vai explodir Uma hora? Aonde você tá? Fala pra mim Eu vou agora acabar com você Na verdade não é uma hora São 59 minutos e 47 segundos agora Duende, me fala onde você tá Será que eu digo? Será que você não é capaz de achar sozinho, Homem-Aranha? Você não é o melhor de todos? Você não é tão forte como disse? Tão esperto? Claro que eu sou O GPS tá ligado Caralho Caralho Vou desligar o celular, Homem-Aranha Se vire Salve sua donzela Quero ver da sua capacidade Não, Duende Espera Fala onde o prédio Rua Duende Não Não é possível isso Não é possível isso Tá Primeiro eu tenho que mandar uma mensagem pra minha família Provavelmente O Homem-Aranha deve estar indo atrás deles Se o Duende pegou a Mary Jane e tem a minha família Eu vou ter que mandar uma mensagem pra eles urgente Pera Vai, 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 vai Mensagem de texto Vai, vai, vai WhatsApp O grupo da família Pera aí Grupo da família Eles estão toda hora online, né? Eles só vêem isso agora Tá Vai Grupo da família Gente Correm Por favor O Homem-Aranha tá atrás de vocês Vai pra qualquer lugar Aí Beleza Pronto Qualquer lugar escondido Eles entenderam muito bem Eu acho que eles já vão visualizar Agora eu preciso achar onde que tá a Mary Jane Tá Pelo que eu penso Ela foi lá pro centro O primeiro passo é eu ir lá pro centro Tá Pronto Já falei com esse Cabeça de Aranha É verdade Sobrebomba Você acha que eu tô aqui de brincadeira? Mas Ela vai estourar em uma hora Eu vou morrer Você prefere morrer agora? Não, não, não Por favor Doente Não faz nada comigo Não fique quietinha, moça Adeus Boa sorte Não, doente Espera Ai, meu Deus E agora? O que eu vou fazer? Por favor, Peter Vem me salvar Você já me segue em todas as redes sociais Pra saber tudo o que se passa na minha vida no dia a dia? No Instagram Twitter Snapchat E Facebook É lá onde eu posto as coisas mais legais que eu faço da minha vida Então Siga um El Se você gosta do canal E dos meus vídeos 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 E dos meus vídeos